Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Bolsonaro quer combater a droga no Brasil se for reeleito. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, participou no passado sábado num comício com apoiantes em Guarulhos. Bolsonaro fez-se acompanhar de vários políticos, como o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas e o senador eleito, Marcos Pontes. No seu discurso, no comício, o presidente repetiu o mote da sua campanha, defendeu os costumes conservadores e afirmou que, se for eleito, vai aumentar o salário mínimo e combater a droga no Brasil. Vocês sabem que o outro lado quer liberar drogas. A gente não admite liberação das drogas em nosso país. Após o dia 30 de outubro, com a nossa reeleição, a questão da liberdade se acalmará em nosso país. Haverá uma maior independência entre os poderes. Lula e Bolsonaro, os dois candidatos mais votados, disputam a presidência da República nesta segunda volta, a 30 de outubro. A grande vitória. Por isso, que Deus esteja... Lula da Silva divulgou uma carta ao setor evangélico que vota maioritariamente no seu rival nas presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro. Lula recusa o aborto e defende que os pastores são mentirosos. A família, para mim, é uma coisa sagrada. Mas se um pastor quer fazer política, ele é que vai para a rua fazer política. Ele não pode ir para a igreja fazer política. A gente dá honra, glória, força e poder. Na carta, Lula da Silva diz que não adotará qualquer atitude que possa ferir a liberdade de culto ou criar obstáculos ao funcionamento dos templos. A carta foi lançada durante um encontro realizado por Lula da Silva num hotel da cidade de São Paulo com dezenas de pastores. O ex-presidente brasileiro defendeu novamente a liberdade de culto ao mesmo tempo que denuncia tentativas de instrumentalização da religião para fins eleitorais. No plano social, o candidato do Partido dos Trabalhadores tem defendido o combate às drogas e o fortalecimento das famílias. Por outro lado, defende que é contra o aborto, embora tenha esclarecido que o assunto não é da sua responsabilidade ou da presidência, mas do Congresso. Faltando apenas 11 dias para a segunda volta das eleições brasileiras, Lula tentou com esta ação conquistar eleitores evangélicos. Segundo as sondagens, a comunidade evangélica opta maioritariamente por apoiar Bolsonaro. Em 30 de outubro, decorre a segunda volta das eleições gerais no Brasil. Além do futuro presidente, também estão em jogo vários governos locais. O presidente Lula, o futuro presidente, em todos os dias. Que o Brasil seja superado, que o Brasil seja um país de justiça e liberdade, e que o Senhor abençoe o nosso futuro presidente. O embaixador de Portugal em Angola disse que há uma pressão maior de mais angolanos que querem viajar para Portugal. Disse que os funcionários do consulado estão a fazer um esforço para responder aos milhares de pedidos de vistos. A verdade é que, no tocante aos vistos, e à questão concreta do consulado-geral de Luanda, Luanda é, neste momento, o maior centro emissor de vistos de toda a rede diplomática portuguesa. O maior centro. E tem sido feito um esforço, eu diria que, por vezes, até quase sobre-humano, por parte dos seus funcionários, para dar resposta aos muitos pedidos de vistos para Portugal. São, como eu disse, muitos milhares. Há aspectos que é preciso melhorar? Sim, sem dúvida. Estamos a fazê-lo. Já cá veio o seu ministro de Escocese Estrangeiros, abordou esse tema, veio cá o nosso secretário de Estado das Comunidades, vieram cá vários membros do governo, foram tomadas medidas, medidas em termos de reforço dos recursos humanos, vai ser também necessário reforçar a questão dos recursos tecnológicos, e agora, no âmbito do protocolo de facilitação de vistos, vamos também trabalhar no sentido de agilizar mais ainda. Mas isto é um fluxo bilateral, recíproco. Eu também oiço, por vezes, empresas portuguesas que têm que trazer para cá trabalhadores para funções específicas. Às vezes, também oiço queixas de modo que vamos fazer um esforço mútuo, no sentido de melhorar esta questão. E eu estou confiante que isso vai acontecer. Estamos a trabalhar para isso. O presidente da Iniciativa Liberal de Portugal defendeu que o presidente da República deve ser o primeiro a ser exigente consigo próprio. O Marcelo Rebelo de Sousa deve impor ao governo o uso dos poderes com muito mais rigor. Acho que sim, mas acho que lhes faz muito pouca diferença à prática política, porque o PS está habituado a passar por cima destes temas, ainda mais agora com a Maria Absoluta, com aquilo que nós temos chamado de atitude de donos disto tudo. Portanto, são acusados, arranjam uma manobra de propaganda para que o assunto saia das paragonas e passam à crise seguinte. Tem sido assim, mas não será assim para sempre. Quero dar aos portugueses essa confiança que é possível fazer com que o PS deixe de dominar quer a máquina pública, quer passar perante os pingos da chuva destes casos de incompatibilidade. Acho que já são demasiadas as circunstâncias em que o Presidente da República tinha tido a oportunidade de fazer aquilo que disse no seu discurso no 5 de Outubro, que era sermos exigentes com os poderes públicos. Acho que o primeiro a ter que ser exigente consigo próprio é o detentor do mais alto cargo da nação, exigindo que a utilização dos poderes do governo fossem feitos com muito mais rigor e com muito mais utilidade para a vida concreta das pessoas. No caso que estamos a falar das incompatibilidades, é evidente que o Sr. Presidente da República não devia ter nem exigido uma alteração à pressa como se estivesse a querer exonerar os visados com alterações à lei para tornar mais agradável a essas pessoas, nem devia ter exigido que se fosse feito numa altura em que há demasiados casos na Praça Pública e foi assim, tentando resolver casos atrás de casos em cima do joelho, que se deixou essa situação de uma lei que ninguém entende. O Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal afirma que o Catar é um mercado que ainda se pode aprofundar. Portugal tem algumas empresas de base exportadora. São boas, mas ainda com muito potencial. De facto, têm tido uma performance muito boa nestes últimos dois anos. Em particular, este ano tem sido espetacular em termos de exportação de bens. O Cristiano Ronaldo, não tínhamos nenhuma dúvida, é a presença portuguesa com maior notoriedade no mundo. Não haja dúvida. Nos dias de hoje, não é? E, portanto, como é óbvio, a presença do Cristiano Ronaldo aumenta sempre a notoriedade de Portugal. Até porque o Cristiano Ronaldo não é só, ou melhor, representa tudo aquilo que o atleta é. De esforço, trabalho, consistência, etc. E, portanto, nesse sentido, é sempre uma boa imagem para o país. E, portanto, aí sim há um pico de notoriedade. Agora, como deve imaginar, é sobretudo, o fundamental é a sustentabilidade destes negócios e as oportunidades sustentáveis para as nossas exportadoras. é sobretudo isso que elas têm de estar a identificar no mercado catar. Tal como eu disse, há uns quantos setores que nós consideramos que as empresas portuguesas estão particularmente bem posicionadas para poderem servir no catar. Nós já fizemos várias missões ao catar e já houve várias ditas institucionais e políticas relevantes ao catar e, sistematicamente, isso gera algum interesse. Agora, é preciso perceber que estes investimentos são sobretudo feitos numa ótica financeira das participadas que estamos a falar. O investimento na área do turismo, achamos que, de facto, tem um investimento emblemático e nós próprios temos veiculado muito isso no catar para tentar incentivar outros investidores também a olhar para Portugal. O fundador do Fórum Portugal-Catar diz que o país pode ser uma plataforma estratégica para o catar, não só em termos europeus, como via de integração de projetos com a comunidade Cplp. De facto, o catar acaba por ser o maior player mundial ao nível da distribuição de produção e distribuição de gás. Tive a oportunidade de discutir esse tema quando estive em março no catar, precisamente, sob a oportunidade de Portugal ser um hub estratégico para a entrada e armazenamento de gás do LNG que vem do catar e através de um pipeline que se podia construir de Portugal de acesso à Europa. Existem alguns constrangimentos políticos entre Portugal, Espanha e França que estão a ser discutidos em sede da União Europeia, mas sem dúvida que o catar tem todo o interesse e as recentes visitas e movimentações do Emir à Espanha, à Alemanha, esperamos que o próximo possa ser Portugal, são, precisamente, exemplos disso mesmo, que o catar se quer afirmar como um país que condena a situação, a ocupação militar de guerra que a Rússia está a fazer sobre a Ucrânia e quer ser cada vez, ter um papel cada vez mais interventivo na questão energética na Europa e aí sem dúvida que o Porto de Águas Profundas de Sines é uma porta de entrada para a Europa fundamental. Acredito que Portugal de facto pode ser uma plataforma estratégica para o catar não só em termos europeus como também via integração de projetos de investimento e económicos com a comunidade da CPLP. Igualmente, gostaria de convidar e desafiar as empresas de Portugal e da Lusofonia ou olharem para o catar como uma plataforma de poderem estabelecer os seus negócios e poderem trabalhar para toda a zona do Golfo, para toda aquela zona do Médio Oriente ou do GCC que integra uma comunidade de nove países. O catar tem-se adaptado em termos de legislação económica, em termos de captação de investimento. Neste momento, por exemplo, já é possível uma empresa portuguesa ou um sócio ou um empresário português ser detentor de 100% do capital da sua nova empresa que vai abrir no catar. Enfim, há uma série de incentivos fiscais de financiamento que são muito atrativos para as empresas que querem estar presentes nestes mercados e nesta geografia. O presidente da AICEP afirma que Portugal está claramente no mapa global do investimento. Os investidores sabem e creio que muitos dos distribuidores e dos compradores internacionais também e isso é patente, eu diria, quer dizer, é óbvio na Europa. Hoje em dia é óbvio também na América do Norte. Deixa-me só dar um exemplo. Na semana passada nós tivemos o nosso Fórum Económico Anual em Nova Iorque e eu lembro-me perfeitamente que há seis anos o objetivo primordial era dar notoriedade a Portugal, era fazer com que os investidores conhecessem Portugal se soubessem que existia. Hoje em dia essa discussão está completamente ultrapassada, eles hoje em dia já conhecem Portugal e acima de tudo querem saber quais são as principais tendências que estamos a ter no mercado e porque é que estamos por exemplo este ano o grande tema era porque é que estamos a ter tanto sucesso na tecnologia, na alta tecnologia, nos centros de serviços, o que é que está a acontecer e portanto essa é uma mudança radical em termos de notoriedade. Isto não quer dizer que não tenhamos ainda de fazer muito trabalho em termos de notoriedade da marca Portugal, das exportações portuguesas na próxima década mas eu diria que pelo menos em termos de investimento isso não tenho dúvidas, acho que hoje em dia estamos claramente no mapa global do investimento de 10 mil milhões. Só para dar um número, em 2014 este pipeline era de mil milhões de euros. Cuidado e eu digo sempre isto porque nós anunciamos sempre no final do ano os resultados contratualizados. Portanto, isto estamos a falar do universo de oportunidades de investimento e este primeiro dado é muito relevante para perceber que de repente, ou melhor, fruto deste trabalho ao longo destes anos, Portugal de repente consegue ter acesso a muito mais projetos de investimento, há muito mais procura por Portugal do que existia há uns anos e isso eu diria fruto de um trabalho muito segmentado em termos de captação de investimento. exportação de serviços TIC em 2020 nós celebrámos o facto de termos ultrapassado os 2 mil milhões vamos só em 2021 já ultrapassado os 3 mil milhões e portanto, este é um setor que está a crescer imenso hoje em dia já representa mais de 70 mil postos de trabalho mas só em desenvolvimento de software e competências tecnológicas já representa mais de 40 mil postos de trabalho e portanto é muito, muito interessante para o desenvolvimento do país é muito, muito interessante para as oportunidades para os jovens terem boas oportunidades de crescimento em essencialmente tecnológico e esse é um resultado que nem sempre se fala mas que tem um impacto enorme na economia também. Existem fortes divisões entre os países europeus relativamente à importação de gás argelino cujos gasodutos estão vedados por Marocos segundo um analista internacional tem também agravado as divergências políticas entre argel e Rabat O problema que está do gás argelino é provavelmente um dos maiores problemas para a Europa neste momento A Europa tem esta dependência do gás russo está tentando afastar esta dependência reduzir esta dependência e Argélia sabe isso muito bem e quer usar o seu gás para pôr pressão na Espanha na Itália no Portugal na França e as divisões entre os países europeus ajudam a Argélia a desempenhar este tipo de papel o que é preciso neste momento é que os governos de Portugal Espanha França Itália mesmo Alemanha começam a coordenar as suas posições políticas começam a discutir e tentem sobretudo de ter uma posição unida unificada mesmo frente à questão do Maghreb qual é a posição da Europa sobre o problema do salvo ocidental qual é a posição da Europa sobre as tensões entre Argélia e Marrocos o que pode fazer a Europa para tentar reduzir estas tensões e evitar que a Argélia use o gás exatante para obter um sucesso político ou a sua estratégia Em Portugal o primeiro parque aquático coberto com escorregas da Península Ibérica abriu com casa cheia em quarteira no Algarve com um equipamento destinado a famílias o parque estará aberto todo o ano O primeiro parque aquático da Península Ibérica que é coberto e tem escorregas abriu hoje com casa cheia em quarteira no Algarve trata-se de um equipamento destinado a famílias e que estará aberto todo o ano num dia marcado pela chuva e vento meia hora depois da abertura do parque já se formavam filas nos balcões de acesso já temos já temos mais de metade da lotação temos cerca de neste momento 300 pessoas nossa lotação é de 500 portanto não estávamos à espera desta afluência de pessoas estamos muito gratos por terem vindo tantas pessoas e a chuva sem dúvida que ajudou o Algarve precisa deste tipo de ofertas e mais houvessem porque trazíamos mais turistas ao Algarve em época baixa e hoje também a casa está assim como vocês veem porque felizmente também são as férias escolares no estrangeiro desde Inglaterra Suíça e o que é ótimo para nós O Parque Aquashow Indoor junta-se ao Parque Aquático ao Ar Livre que já ali existe desde 1999 num complexo onde foi também construído um hotel inaugurado em 2011 O que diferencia este do outro é sem dúvida a água aquecida todo coberto e tem experiências para todas as idades de miúdos mais crescidos também queiram fazer aquela piscina de aventuras com paredes escaladas argolas temos uma mini piscina de ondas depois temos uma zona que é a Ilha Aventura que também tem os regas com os mais pequenos temos uma zona de spa para maiores de 13 anos e nessa zona sim é relaxamento total também temos escorregas temos 5 escorregas um deles que é o Exilibris que já existe veio do Canadá esse escorrega tem um cone visto fora que à noite tem uma iluminação espetacular ele desce no escorrega enquanto lá em cima antes da descida podem escolher o tema que querem temos 4 temas à escolha para mim o meu favorito é mesmo o da trovoada em que eles deixam e estão a ver relâmpagos e ouvir o som da trovoada é muito giro e vão querer descer pelo menos 4 vezes para verem os temas todos de férias no Algarve a brasileira Mariane de Cruz que vive em Mesterdão elogiou as valências do parque aquático coberto maravilhoso eu adorei essa área do spa aqui a minha filha está brincando na área das crianças e eu posso aproveitar a parte aqui do spa e é bom porque o tempo lá fora está chovendo então aqui ótimo uma ótima opção para as férias a área ali do spa adorei já fui à sauna já fui ao Banturco e já fui a todos os sítios portanto é bom os preços de acesso ao parque para adultos começam nos 20 euros com a duração de uma hora podendo ir até aos 65 euros se for o dia completo em Portugal o Festival Amadora BD vai celebrar os 60 anos do Homem-Aranha e contar pela primeira vez com uma área de videojogos porque não colocar autoras francesas e portuguesas em diálogo sobre este tema construindo trabalhos inéditos para uma exposição coletiva não só estamos aqui a exaltar dois valores que é o coletivo na banda desenhada como estamos a exaltar também a importância das novas autoras das autorias emergentes da construção de narrativas únicas e inéditas para um festival propositadamente e foi isso que fizemos vamos apresentar ao público um conteúdo extremamente simbólico carregado de memórias não fossem as malas que lá vão ser apresentadas que todas elas têm objetos que nos remetem para esse imaginário e que ao mesmo tempo é também um revelar de memórias relacionadas com esta imigração é uma experiência que passa pela realidade virtual pelas arcadas pelos videojogos e pelo cosplaying e o mangá portanto o cosplaying e o mangá dentro desta área vão assumir um papel de protagonista é uma o cosplaying e o mangá são áreas cada vez mais que têm um público cada vez maior quando pensámos em acolher esta área para já foi uma resposta à quantidade de solicitações que tínhamos por parte do público que visitava o festival e que considerava importante ter esta oferta também para o público infantil juvenil fizemos o convite a um grande ilustrador da Marvel e da DC o Bob McLeod que nunca esteve na Europa muito menos em Portugal e que aceitou o desafio de nos emprestar a sua coleção para esta exposição e de visitar pela primeira vez a Europa e Portugal foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto